Cuidados orais e limpeza facial, removendo todas as imperfeições na pele, cuidado e tratamento para crescimento da barba e cabelo de respeito, performance sexual, bom funcionamento de sistema reprodutivo masculino-feminino, evitando infeições, irregularidades menstruais e desconforto, ganho de massa muscular e perda de peso de maneira saudável e muito mais. Faça o comeu, lide já e obtenha uma consulta grátis pelo WhatsApp e habilita-se a ganhar até 30% de desconto. Entrelhas feitas em toda a parte do mundo. E aí, TABIT! A CIDADE NO BRASIL Dia 9 de Janeiro Disse a POP que foi exatamente com o telefone que nós demos início a esse projeto de filmar e colocar as batalhas do YouTube Tivemos bons momentos no início, no meio, também tivemos maus momentos E independentemente do que aconteceu, nunca baixamos a cabeça Dentro do jogo, nós somos a única organização em todos os aspectos, atenção, consistente Todos os anos, nós estamos na rua do Código dos Novos Nós estamos na Língua Nós estamos no Cine Tivoli Nós estamos na Arena Bay Nós estamos aqui no Atlântico A fazer batalhas de ré Todos os anos, nós estamos no YouTube A dinamizar uma rede social Que pode ser o futuro nível digital para muitas famílias Atendendo ao facto que o país a nível de emprego deixa a desejar Nós estamos lá A trabalhar Nem sempre tivemos o suporte de marcas A melhor coisa que nos aconteceu é o vosso love É a vossa paixão É a entrega de quando uma batalha está doce Vocês só veem o palco Dá um dinheiro Isso é poderoso, atenção Não há nenhum espetáculo assim Nós A nossa persistência A nossa garra Nos fez atingir metas Metas que antes eram sonhos Não contávamos Não contávamos manter aquela marca ali A rede Durante cinco anos E diversas vezes Foram aparecendo algumas propostas Das mais baixas Das mais altas Para nós Porque quem vem do nada E não tem nada O povo é muito Mas hoje Eu quero de modo oficial Vos dar uma seguinte informação É uma nova era É o tempo em que os reis do rompimento Vão a levar a fasquia a nível de produção A nível de criação É um novo ano O país está em crise Mas tudo toca a garra Para a persistência A RRPL Não E essa paixão Fez com que finalmente A maior empresa de telecomunicações Olhasse para nós Senhoras e senhores Vamos aplaudir a Uniteu Que agora está com os reis do rompimento Eu vi a Uniteu Postando o Facebook e no Instagram Sabe o que que eu fiz? Eu fiz o screenshot E mandei na minha vó Disse mãe Porra Eu estou com a Uniteu Então é desse jeito Que vamos dar início Ao momento mais esperado Reis do rompimento Primeira Liga Senhoras e senhores Sejam bem-vindos A melhor e maior final Dos reis do rompimento A primeira Liga Próximo Graça E o Valdemar Aqui no palco Para nós Aqui nos reis do rompimento E também no Fly Podcast É a Easy Tintas Limitada Angola E o Davido E o Davido E o Davido São todos aqui, bro. Deixem só. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio. Demorou, mas chegou. Já faltou muito mais. Silêncio. Estão todos aqui, bro. Estão todos aqui, hein? Silêncio, pessoal. Eu quero pedir aqui também um favor especial. Infelizmente, morreu uma das figuras mais importantes para o hip-hop nacional. Meu nome é Simini Mimóiou. Eu fui no comboio. Vamos pedir um minuto de silêncio em memória desta figura que inspirou a muitos de nós. Eu vou ter um minuto de silêncio. Mais antes da minutos... Eu quero ir para o hip-hop nacional. Vou ter um minuto de silêncio. Eu quero ir para o hip-hop lançamento. Descassem, pai, sem inni no mojo. Vou contar a minha história, não sou eu. No dia que eu cheguei lá, digo... Conheci do velho nome, se me menino. De tanta vibração, foi posto o... Ali, conheci a vida, amor eu. Duvidou-me pra como é carne e comunião. Eu não quis como é carne, mas se o fogo também li eu. Fazia uma oficina de baixa do brandião. Apareceu uma dama no nosso meio. Ela mostrou os seus lindos seios. Saí da minha... Muito sério. Se ela quis ser algo, pode saber se é a história do sim e mim. Eu não queria ficar ali. Só queria ficar aqui. Mudança do Maramã do Sexy. Rest in Peace. Vai. Ok, agora um compromisso publicitário rápido. Pessoal, temos agora um novo colaborador. É uma empresa de nome Inzy Tintas Limitadas Angola. Especializada no ramo da industrialização e comercialização de tintas e similares. Inzy Tintas está localizada na província do Namib. Vende tintas para toda Angola. E tem para si os produtos para acabamento perfeito. A partir de 7 mil quanzas. Desde pintura de automóveis. Preparação de paredes com massa de acabamento primários. Pintura de residência com 100% de tintas plástica. Aplicação de marmorito. Aplicação de placas 3D. Pinturas de placas e piscinas. Asfáltica. Produtos para barcos como resina, fibra e outros. Os preços mais baixos do mercado estão na Inzy Tintas Limitada. Há mais uma. Nós temos o portal SR7. É a maior praça de comércio. É a nova plataforma. Se vocês têm o vosso telefone Android ou Samsung. É só irem para a loja, baixarem a plataforma SR7. Lá tem serviço de táxis, comidas em takeaway. Você pode pôr o teu negócio, onde vais vender o teu terreno, a tua casa. Mas também podes arrendar ou comprar uma casa. Há um conjunto de produtos no portal SR7. Não se esqueçam. Eu só promovo o que é bom. Atenção. E também temos o Plano Mais da Unitel. Há. Isso todo mundo já sabe, né? Sabem do Unitel Money, certo? Estão conscientes? Ainda bem. Let's get it, papi. Brasa e Volto Mar. Os microfones estão em dia? Vamos lá ver isso agora. Já, já. Há? Tá fecha? Há? 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 Brasa, o Mais está em dia? Tem dia? Tem dia, família? Tem dia? Tem dia? Quero ver se tem dia. Qual é o espanto, manos? Easy boy. Ok. Mais quente aqui. Então vamos já começar aqui, né? Com o mais quente. Ok. Yo, estás pronto? I'm ready. I'm ready. Demorou, mas chegou, não é? Yeah, demorou, mas chegou. Estamos aqui, vamos fazer a festa. Boa. Yeah, yeah. Estou contigo. Valdemar, estás pronto? Pronto. Boa noite, pessoal. Ah, se pegar. Ah, 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 ah... Ah... Ah, ah... 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 Ah, ah... Ah, ah... do que tenha ligado, deixado uma mensagem. Obrigado a todos os meus fãs ao redor do mundo, Brasil, Portugal, Moçambique, todas as Guinéias. Muito obrigado. Valeu, mano. Ok, falando em apoio, o Adibu Checha já deixou agora mesmo 70 mil Quanzas para o Val do Mar. E atenção, e atenção, quem tem mais, pode dar. Mandem um comprovativo para o meu telefone do Eduardo ou do Inamoto que eu vou ler aqui no palco. Então, Braza... Adibu Checha está no fogo. Yeah. Adi está a meter aqui muito dinheiro hoje. Adi, estás a meter muito dinheiro hoje. Tem mais aí? Ah, é deles. É da TRX. O quê? Mandaste? Eu estou sem o telefone aqui. Mandaste quanto? Um milhão? Ah, 30 para gel, né? Ok, depois vou entregar. Como é que te chamas? Fábio, está tu? Estou contigo, boy. Fábio, está tu. Regate. Braça e Faltomar. Insígnia ou número? Insígnia. Insígnia. Insígnia para o braço. Silêncio. 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 Porque o Braza vai começar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à final da oitava temporada nos reis do rompimento. Braza, és o primeiro a começar. Tens três minutos para ti. Silêncio. O eca é todo o teu, niga. Não é que eu seja um niga que começa logo com insultos ao adversário, mas sinceramente eu acho que Deus deve gostar muito dos imbecis, porque ele fez vários. 2021 para 2022, o trajeto para nós foi longo e para vocês também não foi o contrário. Então, senhoras e senhores, damas e cucas, vamos terminar isso de um modo extraordinário. Valdemar, Deus ajuda quem madruga e você ainda está no sonho de me vencer, seu otário. Mas eu perder contigo não faz sentido e se fizer será anti-horário. É que tu como campeão esse ano, isto não é real, isto é imaginário. Porque mal começamos, isto já está 1-0, 0-1, 1-0, 0-1. Ok, primeiro round em sistema binário. Bora! Bora! Te pedir para abrires a mão dessa batalha chega a ser algo desnecessário. Porque eu sei que para mim tu vai ceder. Terceira e a quarta letra do abecedário. Eu e tu no mesmo nível. Quem decisa fez um falso marketing publicitário. Perante a ti eu sou superior. Estás a olhar para o ensino universitário. Passaste por um feiticeiro imaginário. Agora estás a lidar com um verdadeiro literário, derradeiro mercenário. Trouxe a carta da morte. Eu sou um verdadeiro funerário. Pôs-te achar duro como o trabalho de um garimpeiro empresário. Mas eu te parto fácil como um palimpeiro dentário. As consequências serão duras por te meter com este fuzileiro lendário. Bom dia. Ontem em Valdemar foi morto. Até já imagino amanhã no primeiro noticiário. Quem pôs esse coelho nessa gruta fusca? Está claro que isso foi um tremendo erro de seleção. Isso não será uma luta justa. Vai sangrar tanto que vai aparecer que estás de menstruação. É que para mim nunca custa. Acabar com o budo que vem com boa inspiração. E se isso não te assusta, vou triplicar o nível de terror dessa humilhação. Tu não és bom nem mal. Tu és... Silêncio. Silêncio. Quem está aqui em cima, por favor. Silêncio. Silêncio. Vamos assim. Está audível. Dá mais sombra. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Agora está bom. Não acho que agora está bom. Acho que agora está bom. Acho que agora está bom. O próximo, o que é isso? Nepi, o que é isso? Não acho que agora está bom. Vamos continuar, rapaz. Estás no meio dessa definição? No que toca a elevação cerebral, você não sobe de grau. Sempre te veste no rei do chão. É o quê? Será que eu tenho que explicar essa barra para a vossa melhor compreensão? Não, 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 barra, que a barra entende logo a matéria, não precisa de explicação. Toda e qualquer repreensão tua também passiva de correção. Criticaste o canga de por nunca ir, não var e tu. Qual é a inovação que você trouxe aqui, seu cabrão? É o quê? Aparecer como pugilista? Investir na performance é algo que muitos já fizeram nessa competição. É o quê? Beleza textual? Rimar de trás para frente, frente para trás? Porra, estás em frente de quem faz isso com perfeição? É o quê? Bora, mano, bora! Yo! Estás em frente de quem faz isso com perfeição? É o quê? Defender Deus nas batalhas? Isso é trabalho do coronel Bernardo. Amém, irmão! E rimar a cantar? Lé, homem! Rimar sem parar? O quê? Consistência? Vai para a fila, puto! Mestre, nisso aqui é o Salomão. Juntar o que cada um dos gladiadores faz e rimar de uma vez, Deus te lê uma compilhação. Porque é exatamente isso que você faz. Só não percebe quem não te presta bem atenção. Então, dentro desses factos, podemos chegar a uma única conclusão. Valdemar, você não é forte, você é nós. Fim da discussão. Qual é o espanto, manos? Bora! Bora! Mas hoje, atenção! Mas hoje, tens em frente um grande... Mas hoje, tens em frente um grande teste Peste, tu tens que te calar Não vieste neste teste dropar Tu vieste entalar Tudo que absorveste, leste Nem aprendeste bem Já vieste aqui lutar Foi um erro que cometeste Deste destino cruel Tu não vais escapar Como um fruto silvestre Que neste semestre com o mestre Eu estou a te saborear Tal como quiseste Se mexe, pivete Fizeste meu lado Se neste des... Eu estou acima Eu estou acima da lírica humana Quem é que tu queres te aqui parar Volta para o Namíbe Quando te perguntarem Como é que tu vieste aqui parar Eu estava em Luanda Tive a coragem de qualquer pedreste encarar Me senti grande Pelo menos até o meu mestre me parar Isso é desfregar a verdade nos olhos Se fosse a ti Eu já piscava Não trouxeste nada Quando regressaste o monstro da rima Já que estava E mesmo... E mesmo quando Não entendiam essa natureza de rimas Eu já riscava Já arvistrava Eu teu criador Stark A falar para ti Se fosse obediente Você já registrava Quando aprendeste a rimar assim Eu já combinava Abominava Condominava Já destruçava Dispulsava Destruçava Quando rimava Não desafinava Faicinava Assassinava Quando rimava Já travia Já travia Vamos Bora Bora Quando aprendeste a rimar assim Eu já combinava Abominava Condominava Já destruçava Dispulsava Destruçava Quando rimava Não desafinava Faicinava Assassinava Quando rimava Já travia Já travia Já sabia enganar o povo Mesmo até quando me engasgava Logo vês Logo vês Que eu contrati Não é bera Ou é estupidez Podem vir Mil gladiadores Não importa quem for Mato e só deixo em P3 E esses três Só servirão para testemunhar O que um gajo fez Tanto faz Lusofonia Anglofonia Francofonia Eu sou o melhor gladiador Do world Enquanto a ti O teu ponto for De escrever rimas no PC Tu és o melhor gladiador Do world Easy boy Easy boy Oh shit Qual é o espanto Manos Let's get it up Vamos ouvir Vamos ouvir Gesticulas mais do que rimar Vamos ouvir Gesticulas mais do que rimar Para quem diz que és pesado Não deve ser atento Ao invés de MC Estás mais para uma Conta bancária Para o que estás Sempre a fazer movimento Te mexe muito em pau Quase o guio Bora Gesticulas muito em pau Quem diz que és pesado Não deve ser atento Ao invés de MC Estás mais para uma Conta bancária Porque estás Sempre a fazer movimento Te mexe muito em pau Quase o guio Tradutor da ministra da saúde Escreve os teus versos Porque Vamos lá Te mexe muito em pau Quase o guio Tradutor da ministra da saúde É que escreve os teus versos Porque em vez de barras Atrás de barras Tu trazes gestos Atrás de gestos Ficas tipo Tens maculo Não consegues rimar Sem se mexer De tanto Se mexer em pau Algum dia vai dar uma chapada No flash sem querer Se estou com rimas E acidente Imagina eu conquistar uma mulher Se eu atrapalhado Cancelo o teu alambamento Com a fulana É a calma Que você precisa manter Tens muita Tens muita coreografia Tens muita coreografia Daí que a tua composição Não é pesada É só banal A diferença entre nós É que tu tens Merdas na cabeça E eu tenho Cabeça na merda Porque isso é Foda now Serei sempre favorito Para todos Até mesmo na tua província Querem que eu ganhe Essa final Querem saber porquê? Porque tu és Do Namíbe E eu sou o atual É tanto lixo É tanto lixo Que vem de ti Que merecias 90% das ações Da Elisal Namibense Cabeça Água Água Teus neurônios Estão ligados Aos tubos Da Epal Estão muito além Da tua compreensão Tudo que eu faço É sobrenatural E sou para teres noção Até o ódio Que eu sinto Por ti É capital Nessa estrada Nessa estrada Nessa estrada Estás a competir Com quem devias Aprender Nessa estrada Estás a competir Com quem devias Aprender Esse brada Caminha mal Achas que toda essa arrogância Vai te fazer levar Essa temporada Nananina não Pode ser o rei Em qualquer liga Mas calma Na minha não Porque ainda Te faltam barras Tu tens menos linhas Que a palma Da minha mão Malditos Malditos Sejam todos Que nos compararam Entre nós Não há comparação Porque eu sou Um Deus lírico Até um bom dia Teu direcionado A mim Chega em forma De oração Eu estou no topo Do topo Em destaque Pergunta os pronomes Pessoais Vão te dar a explicação Quem colocou eu Em primeiro Era para colocar Tu na sua devida posição Toda 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 variedade Vamos ouvir família Vamos ouvir Toda variedade Toda variedade Que incutiste Na tua Metricação Pequenos fragmentos Que andou-se aqui A rimar com muita Dedicação Entraste aqui Como um monge Sagrado Atrás de Meditação Mas vai sair daqui Como um monge Sangrando Atrás de Medicação Dizer que tu és o melhor De Namib É uma cena Que me deixa em frustração Eu chego no vosso Centro de Classificação E arranco a cedilha E qualquer um da tua Classifica-cão Rimo como um funcionário Popularidade Tá fly Rimo como um funcionário Mas tenho Base de patrão Do jeito que eu cuspo fogo A última vez que eu olhei pro espelho Eu quase vi dragão Então Ainda é cedo Pra ir Oh shit Oh shit Time 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 Vamos aplaudir O que é isso? Barras Ai eu Valdemar Valdemar É o teu primeiro ronde São três minutos para ti O mais que é todo teu Niga Ele disse que eu Não tenho barras E que Faço mais movimentos Do que uma conta bancária Você não tem medo Você dizer que eu Só tenho movimentos E não tenho barras É a mesma coisa que dizer Que o Messi Não é assim tão bom Porque só marca golos Com o pé esquerdo Tá aí sempre O que você chama de Movimentos no palco E sem barras Eu chamo algo Que você não tem Então calma O que você chama de Movimentos no palco Eu chamo de Me entregar de corpo e alma O que tu chamas de Movimentos no palco Eu chamo de Estar aquilo que a tua dama Me faz na cama O que tu chamas de Odie down E é assim A batalha ainda não começou A batalha ainda não começou A batalha ainda não começou É assim Vamos só lhe responder O que tu chamas de E tu estás a dizer Tu estás sempre Vocês viram A imitar os meus movimentos Em palco Eu vim te romper Você veio me imitar Tome nota Corpo dos jurados Já que você gosta De imitar Assim tanto Os outros gladiadores Parabéns Descobrimos a tua vocação Deixa corrompimento E vai se inscrever No estrelas ao palco E já que imitas Os gladiadores Assim tão bem Então deixa de ser Um pobre miserável Limita o fly squad E fica rico também Depois de tanta expectativa Finalmente Valdemar vs Francisco Serrano Domingos Não Eu acho que eu consigo fazer melhor Depois de tanta expectativa Finalmente Valdemar vs Francisco Serrano Domingos Calma aí Serrano Domingos Será que o Serrano Domingos Sobreviveria Se eu colocasse Uma Serrano Domingos Depois de tantas Wait Calma Calma Um segundo Um segundo Um segundo Os artistas Atenção Os artistas Têm aquilo que chamamos De performance Precisam do microfone Aqui Para gesticular as barras Calma Vamos acertar Ok Deixem-nos em paz Aí produção Vem cá dar uma olhada Nesse microfone Não, não Ele vai continuar nesse mic Ele quer esse mic Yo Vamos embora família Vamos embora Depois de tanta expectativa Finalmente Valdemar vs Francisco Serrano Domingos Calma aí Acho que eu consigo fazer melhor Depois de tanta expectativa Finalmente Valdemar vs Francisco Serrano Domingos Calma aí Serrano Domingos Será que Serrano Domingos Sobreviveria Se eu colocasse Uma Serrano Domingos De uma forma invasiva Não chegaria até aqui Se as pessoas já existem Com probidade Silence Please Calma 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 Yo Yo Tá bom família Tem que estar aqui Tá bom Não Sem macros Vamos embora Não chegarias até aqui Não chegarias até aqui Se as pessoas agissem com probidade administrativa O Valdemar mata o Brasa O Brasa é morto pelo Valdemar Você que escolhe se queres morrer numa frase ativa ou passiva Hoje tu terás um tratamento da era primitiva Onde eu terei que te trancar num quarto durante um ano sem comer Só pra ver se a fome é mesmo relativa Não é de hoje Que eu mate o rap De esquina em esquina 2022 Ainda não escrevi nenhuma rima Vocês estavam a morrer com as coisas Que eu escrevi há quatro anos atrás Mas que só vazaram Viralizando agora Tipo os vídeos da Londrina Não sairás daqui vivo Porque quando eu tô O people já sabe Terra mortos Um passo pra frente Eu causo um Terra morto O game estava parado E eu fico com o controle Morto Uou Sem macros Sem macros Não é isso ok É isso ok É isso ok É isso ok Na boa Na boa Yo people Vambora Vambora Aqui tá bom Tá bom Acho que tá bom Yo Não sairás daqui vivo Porque quando eu tô O people já sabe Terra mortos Um passo pra frente Eu causo um Terra morto O game estava parado E eu fico com o controle remoto Eu trouxe o sol pro esgoto Mais perigoso Do que ácido sulfúrico No teu rosto roto Só não digo que vou Te encher de porrada Porque a fraqueza Já ocupou teu corpo todo Bobo Tu dizes ser celestial Um ser divinal Tu pra mim não passas De um ser anormal Porque só quando eu cortar A tua cabeça E meter ela por cima da minha Que tu estarás No último nível De elevação cerebral Eu sou um gigante colossal As minhas rimas São minerais Ásperos ao tato Tripolho Uma faca no teu peito Quanto mais fundo eu for Mais rico eu fico Isso é uma exploração De petróleo Ancólio Existe uma diferença Entre presa Presa e presa O facto de eu andar Às pressas E presar Pela tua saúde Não significa Que não sejas minha presa E essa É a certeza De que não serás daqui Com a estrutura corporal ilesa E se escapares Tu vais encontrar 50 niggas na tua casa Mas não será Pra te fazer Uma festa surpresa Esqueça Todos os gás Que eliminaste Porque nunca enfrentaste Alguém com a mente Deste assassino Depois de eu te matar Não vou te cremar Porque depois de um tempo Toda a brasa se apaga E o carvão se transforma Em cinza Sozinho Adivinha Dois tiros na bochecha Pra sorrires com covinha Soco atrás de soco Repetidas vezes Como se eu tivesse A tentar memorizar As minhas rimas Assassinas Eu sei que você tentou Mas não vais me derrotar Porque não passas De uma clonagem catota E a lei que você criou Não vai me derrubar Porque eu sou um lobo Selvagem e assolta Não sei quem te falou Que me venceria Se pra isso Você não tem bagagem Garota O que é que você pensou Quando disseste Que és o mais quente Mas que abordagem idiota O que é que te levou A aceitar esse confronto Você tem coragem Que sobra Você sabe que sou O gás que está a mudar o jogo Então segue a linhagem do cota Não sei quem te ajudou A chegasse até aqui Foi só sabotagem batota E a bula que você fumou E te fez viajar Até aqui esqueceu De te avisar Que isso é uma viagem Sem volta Olha Como a faca quente Irá escrever no teu corpo Toda a regra gramatical Pra depois dessa batalha Passaste a se comunicar Através da linguagem corporal A diferença que existe entre nós Se encontra numa simples vogal Porque tu és bom e tal Eu sou bom e tal Acho que a organização Quer me facilitar Pra eu ganhar essa final Porque será impossível Eu perder Valdemar No Sino Atlântico Aquaman Se encontra no seu habitat Natural Surreal Tu tens uma equipa Que te carrega o colo Pra colocar o teu nome na tela Já eu fiz a minha estrada sozinho Não precisei de condutores Tipo os carros da Tesla Reza Porque pra me vencer Vais precisar da ajuda Da divindade E se eu perder Será pra comprovar a veracidade Sobre a teoria da relatividade Tu sabes Que por anos exaltaste o teu próprio nome Que nem um patego Então hoje A tua queda será do tamanho do teu ego Panchlanero Kangadinho Agora Brasa Fiquei feliz com essa seleção Eu não nego Porque tu és a última estrela Que eu tenho de matar Pra eu formar um buraco negro Negro We are not the same Kill niggas for fun Not for fame Triângulos quadrados E círculos na tua cara Essa sequência Um squid game Lame Tu já pensas em me vencer? Tu perdeste tanto Que se derrotas fossem animais A tua cabeça seria a arca de Noé Vê Eu tenho uma bazuca Brazuca Azuca pra nuca Eu sou tarde E tu és nunca Porque todo mundo sabe Que mais vale tarde Do que nunca Estuda A minha história Porque ela semelha-se à história Da mata atlântica Por causa da dimensão reduzida Da tua inteligência O homem foi obrigado A estudar física quântica Estática É a tua postura em palco Nada do que fazes é fixe Desconheces a existência do cardume Eu tenho uma mente luminosa Meus neurônios são vagalumes Olha pro lado positivo dessa batalha Quando perderes serás um macobume Tu vais sofrer de um jeito Que só vais conseguir chorar Na mesma escala que o teu sofrimento Se chorares com autotune Eu sou imune Há gajos fracos Porque tenho um pensamento Mais enderecido Do que a placa Na superfície dos dentes Tártaro Maltrato os meus adversários Até eles ficarem dementes Bárbaro Pensaste que me mataste Só que Deus me trouxe de volta à vida Lázaro Parvo tu Tu aqui perdes rede Porque a tua vida Está sem guardas Nem defesas No meio de um campo Onde eu tenho a mente mais avançada Entre deter e orar Parece injusto Contra uma mente deteriorada Quando eu começo a rimar Eu deixo o microfone em braças Yo Calma aí Calma aí Yo 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 Eu não estou a perceber esse barulho É boicote É boicote Para quem Deixa a nigga trabalhar Silêncio Silêncio Deixa a nigga trabalhar Está a ouvir bem Está a ouvir Último nível de elevação cerebral Essa linha por mim já foi transgredida Nesse jogo de palavras Eu estarei sempre em frente Deste gajo radical Eu sou um sufixo na tua vida Suicida Aqui morre sem pressa Nem conversa Te mato sem nenhum Dramatá O teu corpo vai sair com mais marcas Do que os 101 Dalmatás Eu sou a causa das Carreira dos gladiadores Estarem em perigo Estou a brigar os sem abrigos A obrigar todos os antigos A trazerem ritmo nas batalhas Para competir comigo E como eu sempre digo FlySquad Eu não sei se tu és joalheiro ou padeiro Mas decide logo Separa este joio do trigo Easy Time, time, time Ok Ok Silêncio Foi apenas o primeiro round Vamos ao segundo round do Braza São três minutos O meu é que é todo teu, niga O que você chama de movimento Eu chamo o que a tua dama faz na cama Calma aí Contigo uma dama se mexe? Pergunta na hidreagel Eu faço posição carapau comigo Nenhuma dama se mexe E quando o assunto é freestyle de momento Eu respondo rápido, sem receio Valdemar Cine Atlântico Aquaman Valdemar Mar Me chama de Moisés Vou te dividir ao meio Easy boy Easy boy Easy boy Easy boy Borra Vambora Vambora Bora Bora Yo Vambora Toma aí Vamos 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 Valdemar Família, atenção Atenção, atenção, atenção Valdemar, numa final Tenho a certeza que pensaste Que hoje vais A ascender Mas eu retirei o ex Dessa palavra Por ter escalhado com Braza Hoje vais Acender É bom que não prolongues muito esse conflito Para nada de ruim te acontecer Porque eu sou um filósofo Karateca Não tens noção Como é que eu gosto Debater As tuas sequências As tuas sequências São suficientes Para superar os Deus das linhas Te aconselho a reescrever Aqui tu és o meu Frango Só não te Aço Porque custa dissolver Foste muito básico Ao dizer ao Pans Que não se escreve Valdemar Vencedor Sem a primeira letra Sabes porquê? Porque eu posso muito bem Tapar os olhos E escrever Valdemar Sem ver Seu Calma Calma Foste Atenção Foste muito básico Ao dizer ao Pans Que não se escreve Valdemar Vencedor Sem a primeira letra Sabes porquê? Porque eu posso muito bem Tapar os olhos E escrever Valdemar Sem ver Se eu te pego Te parto Te prego Te trato De preto Te mato Como um cão Conquer Te aperto Te parto Tuas pernas De braço Te apreço A ser prático No modo de desenvolver Tenho a palavra Que faz a casa Que estás atras Há muito tempo Desaparecer Eu sou uma brasa Brava Brada Banda Braça Veira de capitão Dessa liga Não é pra você Luta como quiser Aqui tu não vai sobreviver Colocaste um GPS Em cada barra Mas ainda assim Vais perder Esquece as pessoas Que alimentaram A tua crença De me vencer Aquilo foi masturbação Dentro da igreja Estavam a gozar Com a tua fé Não Qual é o plano humanos? Easy boy Easy boy Easy boy Vamos ouvir 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 Aquilo foi Masturbação Dentro da igreja Estavam a gozar Com a tua fé Não é escapatória Pra ti aqui Se tu me matas Te levo comigo E morro com você Meu corpo é quente E suicida Gandia Se tens dúvida Toque E vais te arrepender Mas Mas contigo Eu estou a ser frio Porque gasto A tua categoria Não apenas um A seis Valdemar Venha deste lado Quero te matar Com um shot De whisky Escocese Nem vale a pena Falar de monstruosidade Porque isso é algo Que nem tens Nem vês Que quem fez Você ativar O teu lado monstro Foi uma criança Bem des Era suposto Era suposto Era suposto Era suposto Era suposto Calma aí família Vamos Era suposto Tu fugires Mas por teimosia Você aqui Colocou os peixes Eu tenho um lado ruim Um lado maléfico Um lado perverso E você provocou os três Então contigo Eu já não serei fixe Peixe em inglês Vou tratar de feito uma bitch Por aí em inglês E não importa onde for Quatro em inglês Sentirás agonia e dor Porto em inglês E nem quero te ver a rir Ele em inglês Vais ver que eu não sou teu We Nos em inglês E nem vale a pena gritar Queen Rainha em inglês Que aqui é que Si Ela em inglês E como eu sou dos nook Tange Pussofio Mador Corre da tua mãe em inglês Fucking balls Unitel What's up Calma Calma Bora Bora Essa merda tem dono, bora Oi Vamos ora Causa o estrago quando me enquadro Trago no pouco informação com lucidez Dada a dádiva da vida duvido que davas Divido o valor a sorte que tens Nigas como tu colhe ensinamento em cada Batalha minha apostada em cada mês Porque eu sou um tipo de professor que não dá só Dos tempos, também dou Banco e francês, tá mais se comprovado Que eu sou um produto Tá mais se comprovado que eu sou um produto Bruto, puto, vês Queres deixar tudo claro, escuro, not Eu não te escuto, puto, português Tá Estavas enganado Estavas enganado se achaste que nessa batalha Os rondes seriam apenas três Porque ainda faltam cinco Óbê, óbê, ainda só estamos na Batatinha frita Um, dois, três Isso é o Rond 6 Isso é o Rond 6 Isso é o Rond 6 Isso é o Rond 6, bora lá Isso é o Rond 6 Bruce bate no peito King Kong como o guerrilla da ilha Já contigo é pedra da testa e morros como Golias da Bíblia Eu já dava sanção em Nigas Quando tu nem comias da Lila E do jeito que eu vou Expor o teu fim vai parecer até que eu Bolia na mídia Hoje vais cair como o seio de um Moílha em Namíbia Cadáfro numa armadilha na Líbia Em ti ainda não vi maravilha Exo mais básico aqui na quadrilha Meu discurso é grande como Gandhi Visto como Godzilla na Índia Já o teu discurso é enganoso Aqui tu és o Franco Como o fim da Liga Dicção 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 você não tem Não, bro Inspiração vai e vem Ioiô Tá mais que comprovado Que aqui pode-se mentir a vontade Errar a vontade O povo sobe e desce Inspiração vai e vem Ioiô Na Que vai e vem um boomerang Ioiô sobe e desce São essas rimas São essas rimas sujas Confusas Que ujas Cusas que o pessoal não consegue notar Mas como um sensei censurado Eu sei quem tem pendurado Essa tua forma de outrabar Pra mim a tua rima é Pau pé Rima é básica A única forma de seres profundo É cavar uma cova e te enterrar O teu sonho sempre foi chegar longe Conseguiste? Ou estás longe De me matar? O que rima O que rima São provas claras Que dessa fase Sou eu quem vai transitar O fly velho com a roupa amarrotada Sendo eu neto dele Estou sujeito a passar Aqui sou eu quem tá pera Homens e mulheres Não Eu não sou o drabão Pra tá mentir Eu sou muito heterossexual Nem a Nick Minaj Já me viu a brincar de bi Diferente desse puto assanhado Que faz parte de um Bando de Imitadores Porque ele pegou Na minha métrica Do tricampeão E roubou Valdemar é Bumblebee Eu não respeito casos como tu e o Kanga Ji Atenção Eu não respeito casos como tu e o Kanga Ji Que entraram Abandonaram o jogo Foram se reinventar E depois voltaram aqui Ao invés de evoluírem com a liga Esperaram a liga evoluir Deixaram os outros elevarem a fasquia Pra depois voltarem a competir Já eu tenho a presidência do pãesleineiro Forte ou fraco Estive sempre aqui Sem mudar a forma de rimar Compreendido ou não Estive sempre aqui Determinado e motivado Perdendo de forma injusta ou não Estive sempre Porra 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 Vocês merecem esse título, boy Easy, boy Easy, boy Oh, shit Crazy, shit Let's go, boy Let's go, let's go Let's go, brazo Para, c'est bem Diélu Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, 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 let forte ou fraco, eu estive sempre aqui. Sem mudar a forma de rimar, compreendido ou não, eu estive sempre aqui. Determinado e motivado, perdendo de forma injusta ou não, eu estive sempre aqui. Interagindo com o público, sendo popular ou não, eu estive sempre aqui. Bebendo muita água ou não, eu estive sempre aqui. Tendo plantas ou não, eu estive sempre aqui. Quase desmaiando no pouco ou não, eu estive sempre aqui. Não fugi como tu e depois voltei, eu estive sempre aqui. E vai dizer, ah não, foi me informado. Cala a boca! E quem me informado aqui? Mente mágica se licenciou estando dentro da liga, não precisou fugir. Você, mas viu a evolução, viu os prêmios benefícios a evoluir em cada temporada. A popularidade da RRPL no país inteiro deixou a tua mente atrapalhada. Por isso é que desiste voltar só porque agora nós estamos a quente em todas as bandas. Não é só nos guetãs de Luanda. Não estavas no tempo de bardeia agora, quem se encostou com a matã. Você sabe como? Não estragou nada, não há nada. Para quem não deu, podem falar que não estragou com a me race. Ina... Issa megabrub aún está Olá! Oh, é isso aí, meugun! Oh, é isso aí, meuulé. Oh é isso aí! É isso aí, meuulé. É isso aí, meu cativeiro! É o final, é o final, é o final! Braza, vamos, braza, 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 let's go, let's go, let's go! Bora! 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 Você amazeve os benefícios e os prêmios a evoluir em cada temporada. A popularidade da RRPL no país inteiro deixou a tua mente atrapalhada. Por isso é que decidiste voltar só porque agora Nós estamos a esquentar em todas as bandas. Não é só nos guetão de Luanda. Não estavas no tempo de Bardeia agora quem se encostar com a Matanga. Já sabe como? Não estragou nada. Não há nada para quem não deu nada. Podem falar que não estragou nada. Estás na final? Ainda não é nada. Ninguém para o brazucuna. Se me rompes fazem batatucuna. São três júrias a votar contra a tucuna. Só perder a temporada estragucuna. Ei! Pergunta no flyucuna. Eduardo te dá uma estragucuna. Inamoto nem vai se metucuna. Inamoto nem vai se metucuna. Dê a luz. Nem pense em cortar. Dê a luz. Oi! 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 É uma magia! É uma magia! Vem! 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 Não faz isso! Vem! 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 Vem é o teu esquema rimático para te lembrar esse senhor coreógrafo se hoje em dia tu és visto como uma revelação é graças a esse fotógrafo todo esse tempo que ficaste ausente e estavas perdido só conseguiste voltar seguindo os meus doutros geógrafos, então fica pela primeira e última vez pedir batalha a quem você devia pedir autógrafo e por esse atrevimento deixar de existir seria a tua punição juntei as joias do infinito te farei desaparecer com a metade dos gladiadores é re-repele e precisa de correção tu até rimas bem mas é muito básico a tua composição o teu muito para mim é beca e após que nenhum licenciado vestiria no fim da formação você que viu batalhar, eu vou invitar a nova constituição, aqui não tem rompimento isto aqui é cerimônia da minha coroação porque porque I am the one porque I am the one eu sou escolhido para reinar e guiar essa nova geração I am the one o segundo nome do que é de representa da minha posição I am the one não pode haver dois atletas, por isso eu vim nesse universo matar minha outra versão I am the one nessa matrix eu travei as tuas balas entrei no teu corpo explodi contigo cabrão time, 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 time ok, atenção agora por favor, silêncio, ok silêncio vamos ouvir e deixar ele trabalhar eu eu vou tomar eu estou segundo o rosto, silêncio silêncio aqui atrás silêncio aqui atrás o bem que eu estou do teu, niga é muito fácil julgar as pessoas quando não se tem as mesmas oportunidades deixa eu te dizer eu duvido que se tu tivesse uma oportunidade de estudar na África do Sul você ia negar para ficar aqui a romper você falar que eu fugi da liga e voltei por causa dos prêmios é algo que não faz sentido se tu tivesse as mesmas oportunidades que eu tive eu duvido que tu ficarás aqui a romper durante toda a tua vida seu diludido brasa mano, é verdade, mano eu não fugi eu nunca fugi eu não fugi yo brasa brasa passar por cima do Valdemar algo jamais visto a única pessoa que passou por cima de mim e não se afogou foi Jesus Cristo persisto e quando eu começo a rimar ninguém me segura vocês tremem, temem tudo o que eu crio imaginem alguém numa corda bamba 100 metros de altura porque eu estou literalmente a ver a tua vida por um fio frio é assim que eu queria interromper a ligação dos teus ossos como se o saldo tivesse acabado isso são os 10% do meu salário na igreja tu estás a ser dizimado tu serás arrolado isso são os 10% do meu salário na igreja tu estás a ser dizimado tu serás arrolado e enrolado com a espada do Tomoyuki Yamashita vou dividir o teu corpo só para ver se todo homem tem mesmo dois lados coitado o teu estatuto na liga não me atrapalha e essas balas ficarão mais coladas em ti do que certos gladiadores quando ganhas uma batalha falha eu sou gladiador mais perigoso vou te dar uma prova concreta tantos corpos no meu guarda-fato que eu podia formar uma sociedade secreta fiz uma alteração de última hora vai sentir o efeito borboleta estou a expor as fraquezas que tens escondido que nem uma luz ultravioleta não consegue escrever nada sozinho coitada da tua caneta já que precisas assim tanto de apoio para escrever então vou te partir todos os ossos para passais a elaborar as tuas batalhas de muleta obsoleta é a tua forma de pensar eu sei obsoleta é a tua forma de pensar eu sei que é verdade e vais notar que foi preciso deixar cair a maçã da árvore por Isaac Newton escrever sobre as leis da gravidade ao me enfrentar não não tenho ideias brilhantes eu converso por telepatia com o sistema solar dizem que és alguém bem articulado até eu partir as tuas 350 articulações ao ponto de nenhuma frase conseguires articular quem és tu para me enfrentar perde sempre as batalhas porque nunca trabalhaste arduamente ergofobia rimas na superfície porque tens medo de ser profundo batofobia precisaria de me alimentar com mais 32 gladiadores para estar satisfeito hiperfagia parto da cabeça ao pescoço membros superiores e inferiores antropografia tudo o que tu fazes agora todo estudante da língua portuguesa sabe que no pretérito imperfeito eu fazia tenho a tua vida bem na palma da minha mão e a tua morte será mais manual do que um curso de datilografia eu já tenho a tua vida bem na palma da minha mão e a tua morte será mais manual do que um curso de datilografia eu já emitia luz no escuro que nem um lampiro a tua mente é mais branca que um leucopiro tu inspiras eu aspiro tu preferes eu profiro abro tua cesariana coloco o ar nos teus pulmões para tu dares o teu último suspiro te atiro te atiro de um prédio ilusório já que és alimentado pelo fruto da tua imaginação rimo com a raiva de um escravo com o cérebro mais elevado que o expoente numa equação o teu problema é chás que não precisas conhecer sobre a cultura dos povos de outra região se soubesses que eu sou do Namib saberias que eu sou mucubal nós lá pegamos brasa com a mão você vê oito caralho você vê oito tu já tu já foste eliminado há muito tempo o sistema é que tu já foste seu aldrabão tu já foste eliminado há muito tempo tiveram que mexer nas cartas para te trazer de volta ao jogo que nem um jogador de pôquer o teu trajeto para chegar até a final foi mais esforçado do que o sorriso do The Joker why so serious te enganaste se pensaste te enganaste se pensaste que essa batalha seria easy peasy lemon squeezy boy tu não tens as qualidades que eu tenho tu és cheesy boy não consegues fazer que é nada dope como é que não ficas dizzy boy tu não tens nada com honestidade como é que não ficas sleazy boy o EQMC's querem falar comigo só que eu estou busy boy te romper é que nem o teu próprio slogan é tão easy boy eu te disse te romper é que nem o teu próprio slogan é tão easy boy eu te disse boy que te causaria problemas de coração o clima está super tenso aqui senta alta tensão vocês sabem que eu sou hipertenso aqui alta tensão hipertenso não me comparem com esses MC's ouvi você dizendo que és o último nível de elevação cerebral braça quem te dera eu me rio de ti quando dizes isso estou observando a partir da exosfera espera ouvi você dizendo que és o último nível de elevação cerebral braça quem te dera eu me rio de ti eu me rio de ti quando dizes isso estou observando a partir da exosfera espera isso é um falso magno contra um magnífico um maléfico contra um melífico um político contra um prolífico queres que seja mais específico quem é uma simples brasa contra o ciclo de fogo do pacífico terrífico 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 seria se tentasses te pôr no meu lugar porque não tens força para aguentar essa farda eu nem sequer vou te tocar porque coisas podres rebentam sozinhas jardá Valdemar contra vocês o que lhe protege são suas garras tu és que nem teste de gravidez o teu máximo são duas barras Valdemar contra vocês o que lhe protege são suas garras tu és que nem teste de gravidez o teu máximo são duas barras brasa tu és mais ou menos e às vezes eu tento dividir a competição para não me igualar a vocês te mato sem dor maior ou menor e a percentagem da tua racionalidade é o resultado da raiz quadrada de três eu podia te matar com alguns símbolos matemáticos mas tu és tão burro que não percebeste o que esse boi fez eu disse brasa tu és mais ou menos e às vezes eu tento dividir a competição para não me igualar ou menos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Crazy Sheep. A imagem da tua racionalidade é o resultado da raiz quadrada de 3. Eu podia te matar com alguns símbolos matemáticos, mas tu és tão burro que... Time, fly! Time, 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 time! Brasa! Estamos prontos para ouvir! Silêncio! Como é que é todo teu, nego? Round 3. E ele disse que o meu forte é duas barras. E eu achei isso uma grande estupidez. O meu forte pode até ser duas barras, mas são essas duas barras que te mostraram e você fugiu para não assumir a gravidez. E ele continua a tocar no ponto de elevação cerebral. Easy Boy, se ela... Mano, deixa eu te dizer uma coisa. Vocês podem continuar a tocar nas minhas dicas, mas o poder de fazer uma dica pegar como eu tenho aqui, mais ninguém tem. Eu criei Easy Boy, pegou. Qual o espanto? Pegou. Ou dica velha? Pegou. Se eu criei uma dica nova que agora vai pegar também. Toda dica minha vira febre. Eu faço o público da RRPL beber quartem. Eu... Eu... Pertenço a primeira geração de seres divinos. Pisei na terra de cronos. Te mato e te ressuscito como meu aliado. Eu sou o líder dos vagantes brancos nessa guerra de tronos. Isso é madar a ver-se madar. Além da utia contra a marca de homos. Não deviam ter me dado esse pequeno manoide. Um gajo não mata gnomos. Ou dica velha me diz. Brás ordena sem maneiras. Claro. Eu não me lembro quando é que eu tive modos. Então olhem todos para o futuro rei. Valdemar olha para mim. Eu disse todos. Chegou. Bora. Chegou o momento de te arrancar a vida com versos extremamente fatais. Só não te matei mais cedo porque não conheço as tuas trajetórias matinais. Pelo bem da tua vida é bom que não comeces a rimar. Continues a rimar essas cenas banais. Porque no dia que fores profundo eu vou garantir que não voltes mais. Os teus termos ternos nunca foram originais. A tua lírica é uma roupa ilusória. Você não rima fatos reais. A nossa prestação em palco não se justifica nem com visões espirituais. Eu sou uma máquina de barras. Já vou ser uma máquina de linguagens gestuais. Então dizer que és melhor do que eu é uma impressão tua. Para de fazer cópia rapaz. Seu preguiçoso apegado ao CTRL C. Para de fazer cópia rapaz. Hoje em dia já tens uma boa caligrafia. Para de fazer cópia rapaz. Até os teus filhos são gêmeos. Esforra. Para de fazer cópia rapaz. Essa temporada não será tua. Essa temporada não será tua. Volta pra casa e se arruma. Nem que achares alguma maneira. Não vais vencer de maneira alguma. Com essas tuas falcatruas. Nem... Essa temporada não será tua. Volta pra casa e se arruma. Nem que achares alguma maneira. Não vais vencer de maneira alguma. Com essas tuas falcatruas. Nem entendo como é que acabaste com o King Buma. Se tu nem lanças barras. Só tens tempo para lançar bolas. Tu és uma. Tu és uma. Não te enganes com o movimento da minha mão. Eu te chamei de sapo de uma forma. Eu disse... Se tu nem sabes lançar barras. Só tens tempo para lançar bolas. Tu és uma. Tu és uma. Tu és uma. Minhas... Minhas ideias. Pô, está resolvido. Minhas ideias. Vamos ouvir. Minhas ideias. Família, vamos ouvir. Vamos ouvir. Minhas ideias Minhas ideias saem da cabeça para o papel Com caneta de aço, isso é lírica clássica Com elas consigo te reduzir ao nível de eletrões Isso é química quântica Contra mim só, gesticulações e flores não é suficiente Isso é mímica anártica Te faço desaparecer porque Dois corpos não ocupam o mesmo espaço Isso é física básica Juntei violência com desenho para te chapar Artística plástica Com barras que te deixam perdidos no multiverso Mística, mágica Já tu, sem as tuas danças, as tuas rimas Perdem peso, lírica, anártica Luanda já tem boa de bailarinos Não precisamos de mais um nessa série fantástica É que tu és menos relevante que as cenas Que a minha lady posta Cheio de bosta Já tenho as rimas excitantes que a minha baby gosta Atraentes como as fotos que a lady posta Queres sentir? Drede encosta Brincas comigo, te parto a coluna Só vão assustar, já está Estás a sofrer de gosta Mais do que batalha Mais do que batalha Essa merda é um processo Essa merda é um processo telepático de conteúdo educativo Já te fiz uma transferência de ideias Só não sei onde te mandar o comprovativo Tu e os teus ghostwriters não me assustam Eu vos enfrento e saio vivo Porque mesmo no singular Eu represento um exército Brás é um substantivo coletivo Diferente de ti Com a gramática portuguesa Eu sempre fui interativo Quando você conheceu o teu no beat Eu já conhecia o teu no pronome possessivo As tuas ações te condenam Tu és quantitativo Não és qualitativo Sempre que perguntas Se o que fazes é positivo ou negativo Periférico de computador Ninguém diz positivo Idealizaste 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 um resultado Mas agora está tudo invertido Para aprenderes a derrubar o seu das barras Precisarias de um estudo intensivo Deviam ter-te dito que afinal para ti não seria tudo divertido Essa derrota vai te doer mais do que bola de fundo Esquenta passar pelo tubo digestivo A minha particularidade me coloca no grau superlativo Eu sou um gladiador 100 igual Tu és igual a 100 gladiadores Dentro do grau comparativo Dentro do grau comparativo És um atrasado ser primitivo Teu fim nos alegra ano letivo Falei sem pensar Sou impulsivo A fome para ti é relativa Nosso executivo Três rondes Três rondes para ti é muito Três rondes para ele é muito Só no primeiro já deixas de estar no ativo Três rondes para ti é muito Só no primeiro já deixas de estar no ativo Tens um pênis pequeno e ainda já culas rápido Isso é que é ser curto e objetivo Tu não te... Tu não te destacas entre os melhores questões Tu não te destacas entre os melhores Calma, calma Entreguem tudo Entreguem tudo Dê tudo o que vocês têm, meu boy Yo Paz, recebe Oh, shit Eu sou da opinião que a tua boca tinha que ter password com códigos infinitos Se aterrimas que ireis sem vida Posto que és uma vergonha para os teus filhos A tua balança é contra roedores O teu material é leve Nunca pesou mais de 10 quilos Oh, moleque Tu não é barreira para um gladiador sobrenatural como eu Ao invés da operadora Faço chamada com as nuvens A minha habilidade move o céu Eu causei sede a todo gladiador Todo mundo de mim aqui bebeu Vim bem disposto a levar essa temporada Perguntei às abelhas Esse ano é meu Fláu que cuia Fláu que cuia Fláu que cuia Teus crô reconheceu King de fofeira me viu arrimar e gritou Ordeu Eu fiz o liricismo Eu fiz o liricismo voltar a atingir o seu apogeu Cuspindo com uma alta exposição oratória E o intelecto que há muito aqui se perdeu Graças a minha era das barras pesadas se restabeleceu Onde todo mundo pensava que o rombimento gira em torno da insanidade Eu fiz papel de Galileu Então quem és tu? Então quem és tu para vir aqui no meu domínio me enfrentar? Harry Potter, eu pertenço aos Gryffindor Adversário para mim é Valdemort e não é Valdemar Depois de tirar o magnata do rombimento também chegou a vez de te expulsar Prepara-te para seres paralítico Já não farás parte do movimento Deixa já te alertar Trouxe palavras que te trazem de volta a vida Isto é o reanimar Com as ordens que na próxima temporada serão cumpridas Isto é o reanimar Deviam ter me dado algo mais digno Tu és pouco peso para um rei carregar Aqui a munição na arma é infinita Nem sequer vou precisar recarregar Disparas na tua cara Porque eu vim te fuzilar, prefurar Tem cuidado, Valdemar Sou especialista em vitimar, dizimar, ultimar, Valdemar Não vou te mimar, vou queimar, inflamar e te matar, Valdemar Engomar, deformar e firmar o meu patamar, Valdemar Vou rimar e remar, reanimar esse game e reinar, Valdemar Quem reclamar, vou reformar, transformar e renomar Essa liga, Valdemar Cala a boca, Valdemar Quem me toca vai queimar Aqui o boi que vai reclamar O que essa tropa está tramar Esse tipo roupa está engomar Até na roupa está tomada E não é só boca tua mandara Eu sou uma louca porca A tropa gosta, Valdemar Coloca a boca na outra rota E não me encosta, Valdemar Tua rima é pouca Pessoa, pessoa, idiota Enxota toda nova escolha E não me tronta, Valdemar Tem um problema em pensar que só com essas rimaizinhas vais conseguir me ganhar Ainda que eu te dê um conselho agora Vês problema com o país asiático Não vaza catar Eu sou Peter Parque Aqui não brinca Não tem parque Aqui eu causo Piripaque A ti te trago Big upaque Aqui se eu pego Pago para ouvir Quem paga Para te assistir Não passa De uma pouca pica Um pouca paca Prata aqui no espário Para de cuspir Esparvo Para de insistir Repare Espere Para E se eu pego A PKM Serão tantos furos nesse teu corpo extremamente frágil e sensível Que eu te rompo Isso não está claro Ganhar outro tom de pele Isso está visível A informática tem que evoluir mais Para o sonho de me romper Tornar-se possível Porque eu vou continuar a vos atropelar Enquanto não existir um site Para baixar o meu nível Meu Deus Meu Deus Como é que me deixaste fazer algo assim tão horrível Espancar esse irmão Olha só para ele Está irreconhecível Como agora temos o serviço base Deixa ligar para uma ambulância E chegar aqui o mais rápido possível O Nitel O Valdemar vai morrer aí Porque o serviço para o qual ligou Não está disponível Valdemar Sentirias o que eu rimo Ainda que tivesse um anestésico Espetado em cada veia Mas uma vítima que morreu nas barras Mesmo sem estar Fechado na cadeia Reis do Rombimento Eu sou para lobos maus Não deverias ter Entrado na cadeia Partilhar o pau contigo Foi nojento Isso termina comigo aqui Sentado na plateia Oh shit Oh shit It's over Crazy shit It is over Oh shit It is over It's over Escapou Ok Time 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 Foi o último ronto do braça Vamos aplaudir mais uma vez o braça pessoal E silêncio E silêncio E silêncio Cabinda Botão Silêncio Vamos ao Faltmar no último ronde Silêncio São cinco minutos São cinco minutos O Mãe que é todo teu, niga All right Round three O que o cabelo me disse Cuidado com as forças do braça Ele virá com força gravitacional Força nuclear Força elétrica Força de atrito Força elástica E força magnética Mas pro teu desespero Eu vim com um sinal de adição Porque o somatório de todas as forças É igual a zero Eu deixarei o braça em braças Emitindo brados Até que alguém o venha a socorrer Essa brasa não é brava Mas se o braça bravejar E eu bramar De certeza que o braça irá sofrer Eu irei brechar o braça Brear o braça Prevetar as tuas falácias Pra que não tenhas mais nada a dizer Eu não brinco o braça Eu brito o braça Esbrutalizo o braça Ao meu belo prazer Essa braça Sempre a se bravatear Para de brasejar Antes de eu brandar A tua vida e começar a enfurecer Eu irei branquear o braça Bramir as armas Abriviar o braça Pra ele sentir o braça As minhas balas Eu irei que o braça vai morrer E ninguém sentirá a tua partida Até sentires a tua coluna partida Com este choque Assunto diversos Eu tenho diversos nos toques Vou pra guerra Só com um terço de rimas E só com um terço de minas Morto pra que ninguém mais te enfoque Acorda pra vida Antes que a corda da vida te enfoque Não me provoques Você no mesmo nível que eu Tu não és discreso E é por isso que eu te confundo Todo homem que me tenta cai Eu não prometo mundos e fundos Eu prometo mundo Porque fundo é pra onde Todo gajo que me enfrenta vai You can deny Você no mesmo nível que eu Tu só me chegas nos pés Ainda assim comigo Você não empata A tua carreira nessa liga É a mesma que as eleições De 1927 na Libéria Por um bom entendidor Minha palavra basta São vastas As minhas habilidades divinais Precisas orar muito pra telas Tu não consegues cruzar as rimas Parece que escreves com retas paralelas Separem o holofote das velas Se eu deixar cair meu caderno de rimas Isso irá causar uma reação isotérmica Quem eu brasa contra alguém Que com a força do pensamento Consegue gerar energia geotérmica E por vezes as Pessoas me perguntam Se eu não me sinto mal Quando maltrato os meus adversários Impiedosamente E eu digo não Porque aquilo que os olhos Não veem em coração Lançaste uma música E logo notei Que tu não tens jeito Para as canções No dia que tu te empedaste Vomitaste Aquela foi a única coisa Que lançaste em condições Liberta-te das prisões Dos trocadilhos E duplo sentido O rap vai para além disso Tu estás preso nessa área Só não sais Porque não tens o permisso Eu maltrato rapes com palavras Até eles ficarem que nem um cortiço E como se não bastasse Ainda te bato em sílabas Que nem a tua mãe Eu já te disse Para não brincar com isso As tuas queimaduras São do primeiro Vambora As tuas queimaduras São do primeiro As minhas são do terceiro Nós não estamos no mesmo grau Procura um oftalmologista E ele vai te dizer Parceiro Nós não estamos no mesmo grau Tu és sobrinho do rap Eu sou filho do rap E vivo com os meus parentes Nós não estamos no mesmo grau Tu és um simples soldado E eu sou um general Olhem bem para as nossas patentes Nós não estamos no mesmo grau Tu estás no ensino primário E eu no universitário Nós não estamos no mesmo grau Tu estás no diminutivo E eu estou no superlativo otário Nós não estamos no mesmo grau Eu sou a unidade de medida Que marca uma posição geográfica Latitude e longitude Nós não estamos no mesmo grau Tu és um terramoto de 3,5 Ou um terramoto de 12 Olhem bem para as nossas magnitudes Nós não estamos no mesmo grau Uau Ouvi dizer que nesta liga Tu és o favorito É difícil não acreditar Com tudo o que tem acontecido Então é hoje Que eu te tiro do topo Dos mais queridos Para o topo Dos entes queridos Pela forma que o mundo gira Nem parece que a minha mira Está sem acertar Todos os niggas no coração Quem não me admira É porque eu lhe delira Precisa de ouvir A minha lírica E a sua voz da razão Eu tenho flow Que quem ouve pira Senta a minha ira Parece mentira Repesmando todos pro ca... Estou por cima destes niggas Tipo um jet ski Põe estes niggas a dormirem Tipo um jet... Esquece esse flow parceiro Eu só não vou te deixar cair Porque para cair Eu tinha que te colocar de pé primeiro Retirem o H do meu nome E em menos de um segundo Eu saio de cavalheiro Para cavaleiro Porque ao contrário do número Que pode ser escrito Se é um componente fracional Tu não sairás daqui inteiro Que nem o fonema Que não forma uma sílaba Eu te mato Consoante O tom da minha voz Consonante Mas velho Quando fala a criança Tem que se pôr em pé É por isso que nada Do que dizes é relevante Mas antes Deviais saber Que eu espalho Mensagens olimpianas Com rap Valdemar o Hermes Essa diferença Entre alguém que cria memes Para criar rimas E alguém que cria rimas Para transformar os seus adversários Em memes E seu inerme Contra mim Todo mundo treme Até o parasita Que se alimenta de cadáveres Fica impressionado ao verme Pensamento mais imprevisível Do que morte súbita RRPL é que nem a árvore da certeza Onde eu te rompo Sem sombras de dúvida Minha até única Um por um Vocês estão exterminados por mim Eu serei o único rei autocrata Tentar seguir É pedir Para ser cardiopata Copia de copia de copia Tu não passas De um triplicata Termina o laço Que tens com o rap Desfazendo o nó da gravata Só as sociedades mais atrasadas É que precisam de brasa Porque ninguém precisa de brasa Quando se tem fogão E forno elétrico em casa Tu vieste aqui Para ganhar essa final Eu vim aqui Para educar Já que tu Teste tanto assim Ganhar essa final Parabéns Tu vais ganhar E melhor do que Ganhar essa final Será te tornar Uma pessoa melhor Na vida real Silêncio pessoal Em Êxodos Capítulo 20 Tu disseste que O coronel Bernardo É que tem a responsabilidade De falar de Deus aqui Eu acho isso uma mentira Tu precisas de oração Em Êxodos Capítulo 20 Versículo 3 O Senhor declara dizendo Não terás Outros Deuses Além de mim Brasa O Deus lírico Não Brasa O lírico Porque para seres um Deus Precisarei ser Hominisciente Hominipotente E hominipresente Hominisciente Conhecimento infinito Entendeste maniga Tu não podes ser Hominisciente Porque o teu conhecimento Cabe numa pendrive De um giga Hominipotente Poder ilimitado Entendeste seu tralha Tu não podes ser Hominipotente Porque o teu único poder É de desmaiar Nas batalhas Hominipresente Presente em todos os lugares Ao mesmo tempo Para de dizer coisas Que tu não és Tu não podes ser Hominipresente Porque só podes estar Em um lugar de cada vez Em Êxodos Capítulo 20 Versículo 3 O Senhor declara Dizendo Não terás Outros deuses Além de mim Brasa O Deus lírico Não Brasa O lírico O facto de tu seres Ronaldo Mendes Não te torna O Deus do futebol O facto de tu Iluminares a vida Das pessoas Isso não te torna O Deus do sol O facto de tu Seres a pessoa Que mais bebe Isso não te torna O Deus do embriaguez O facto de tu Seres o Gary Kasparov Isso não te torna O Deus do xadrez O facto de tu Seres a pessoa Que mais ama A tua pátria Isso não te torna Um Deus cívico E o facto de você Ser bom com líricas Isso não te torna Um Deus lírico O facto de tu Dares tudo de graça Isso não te torna O Deus das graças E mesmo se tu tiveres Braza 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 o lírico Para de usar o nome De Deus Para se vangloriar Deus são a um Ontem, amanhã e hoje O facto de tu Seres muito bom Em alguma coisa Isso não te torna Um Deus Nem de longe Em Êxodos Capítulo 20 Versículo 3 O Senhor declara Dizendo Não terás Outros Isso Isso não é só sobre Barras líricas Flodicção Isso é sobre Reeducação Ser luz Para libertar Mentes da escuridão Isso não é só sobre Palavras que rimarão No final Isso é sobre Palavras que te salvarão No final Isso não é só sobre Quem é o mais lirical Quem consegue Romper o outro A capela instrumental Isso é sobre Transmitir conhecimento A quem nos ouve Correção, educação E salvação espiritual Só no dia que tu Perceberes isso É que tu estarás No último nível De elevação cerebral Em Êxodos Capítulo 20 Versículo 3 O Senhor declara Dizendo Não terás Outros Deuses Além de mim Brasa O Deus lírico Não Brasa O lírico É o que? A fama e o brilho Que te faz sentir um Deus É o que? Duplo sentido e trocadilho Que te faz sentir um Deus É o que? Rimar de cão Com chão Não Com pão Que te faz sentir um Deus É o que? Escrever 16 barras E um refrão Que te faz sentir um Deus É o que? É o que? É o que? É o que? Escrever 16 barras E um refrão Que te faz sentir um Deus É o que? O aplauso da maioria Que te faz sentir um Deus É o que? Rimas que nem sequer são da tua autoria Que te faz sentir um Deus É o que? Conseguiste fazer Uma rima emparelhada Uma rima encadeada Que te faz sentir um Deus É o que? Conseguiste fazer uma rima alternada E uma rima interpolada Que te faz sentir Olha Que se lixa essa batalha Que se lixa os prêmios Que se lixa a casa Que se lixa o carro Que se lixa o dinheiro E que Deus Não o Deus que tu pensas que és Mas o Deus que criou os céus e a terra Tudo o que vês e não vês O Deus da prosperidade E o Deus da abundância Que Deus te salve e te livre Desta tua ignorância Desta tua arrogância Deste teu ego Que te faz pensar que és um Deus Enquanto que tu não passas De um desprezível mortal Brasa O Deus lírico Que raio de brincadeira é esse? Brasa O lírico Toda honra e toda glória Ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Eu quero ver todo mundo de pé O júri vai falar sobre o vencedor Terminamos a batalha Não, chegue aqui Vem aqui Aqui, aqui, aqui Aqui no palco Aqui no palco Oh, júri Ei, ei, ei Segurança, segurança Tirem as pessoas do palco Tirem as pessoas do palco Ei, ei Tirem as pessoas do palco Ieba GPS Fumo no ar Ieba Store Win this bitch Yeah Vamos começar com quem? Podemos começar, Fley Queres começar? Família Antes de mais Parabenizar os dois pela batalha O Valdemar pela resiliência O primeiro round Para mim Foi um round empatado Mas deve ficar aqui claro Que depois de todo o sangue Que vimos na arena Na minha visão herbífera O novo rei É o Braza Saudações, família Olha Eu queria antes Mais aplausos para esses gladiadores Por amor de Deus Mereceram Deram-nos uma final digna Mas eu não vou me alongar muito E vou dar o meu voto Para o Braza Oi Sanguinário Já temos o Rei do Rompimento Miner Let's go Yeah, família Estamos todos de parabéns Bom evento Quero felicitar os manos Pelo evento Agradecer a todos pelo love É propositado Eu pedi Pedi aos meus colegas Do Corpo de Jurado Para ser o último Para anunciar a minha retirada Do Corpo de Jurado Da RRPL Próximo ano Essa temporada A nona temporada Eu estou de fora Do Corpo de Júri Porque acredito Que fiz bem o meu trabalho Enquanto jurado E Acho que temos que dar lugar A outras pessoas Para mim foi um enorme prazer Fazer parte da liga Quero dar um mega prop Ao Valdemar e ao Braza Pelo grande espetáculo Que fizeram aqui A todo o people Que leva A fasquia do Rei do Rompimento Nós e nós Estamos juntos O meu voto vai para o Braza Valdemar Estamos juntos Nós e nós É o Rei do Rompimento É o Rei do Rompimento Oitava temporada Tanto parabéns Nós ficamos por aqui Lembrando que esse evento Foi patrocinado por Redcola Unitel Carrega E BetSport É nós Vamos Pfff Toma a dica rápida Olha aí Tchau 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 Tchau